O Volta Redonda todo de branco, Bahia taca pra esquerda, o Volta Redonda taca pra direita da sua tela, tá valendo! Que seja um grande jogo pra você que gosta da Copa do Brasil no Sport TV! Daniel, tentou o passe lá no meio da área, vem Gabriel, Bahia faz o corte, tenta sair jogando Bruno Barra, mas ele perde, Everaldo, Daniel, Everaldo, tentou o passe, vem o corte, Vitor Jacarelli bateu pro gol, bate pra fora! É só tiro de meta pra cair, aplausos da galera tricolor na fonte nova! Tentou acionar o cauli, deu certa a bola, com Everaldo, já escapou no primeiro, Biel se manda pelo meio, Jacarelli na direita, ele prefere Jacarelli, Jacarelli domino, faz o passe, Biel, Patel, defendeu Vinicinho! A sobra ainda é tricolor, Vitor Jacarelli, Vinicinho faz a defesa! Defesaça do goleirão do Voltaço, logo a 3 minutos de jogo na fonte nova! Jacare, perde a bola Jacare, vem pra roubar o Bruno Barra! Estica essa bola bem lá o Caio Vitor, vem pra descida do Marcos Pedro, sai o Cano na marcação! A chegada mais atrás do Barra, vem o levantamento pra área, pra fora, bola do Samuel! Outra vez, jogadinha pelo lado esquerdo do Volta Redonda, na subida do Marcos Pedro! Cauli! Boa bola pra Biel, o cauli se mandou, pediu e recebeu, cauli, bateu pro gol, Vinicinho! Alô, torcida do Bahia, quanto mais sócios, mais chances seu clube tem de ganhar! Volte, fique em dia, acesse sócioesquadrão.com.br Chega bem pra travar e roubar essa bola, Daniel! Biel tomou outra pancada! E agora o Gabriel Bahia não tem jeito, agora vai tomar amarelo! O camisa 4 do Voltaço! Dudu! Vem trazendo, escapa do Acevedo, faz o passe de lado pra Caio Vitor! Ele abre lá pra Luizinho! Luizinho vem cruzamento pro Samuel, não conseguiu cabecear o Eriton Silva! Samuel terminou, perguinho! Não conseguiu bater, bateu pro gol, defendeu o Marcos, é sobre a tira! De qualquer maneira, Cano! Sensacional! O zagueirão do Bahia e também o Marcos Felipe Goleirão pra impedir o gol do Volta Redova, que ia dar um furduço danado nesse jogo. De novo pra você, ó! Marcou impedimento aí, o Bandeira, né? O auxiliar número 1, o Daniel Henrique da Silva Andrade. Biel! Tabela com o Cauli, deu certo a bola, que jogada! Biel, cara a cara, esticou demais essa bola, Biel não conseguiu bater, Chegou bem na cobertura, marca o Gabriel pra roubar essa bola. Vem contra-ataque agora do time no Volta Redonda. Caio Vitor, bem jacaré. Sai jogando o Eriton Silva no meio com o Bruno Barra. Tentativa de passe foi longa, o David Duarte tira, Cali, que chapéu maravilhoso! Ele abre aqui na esquerda pra Matheus Bahia. Que lençol maravilhoso, tá com frio aí, ô meu querido Dudu. Apita o árbitro do Distrito Federal, ouça aí, ó. Sai, vai, abre o time do Bahia. Uma parte da galera, evidentemente, continua cantando, continua pulando. Apita, Sávio Pereira, Sampaio, tá valendo. Bom, segundo tempo pra você que tá com a gente do Sport TV. Subiu o Bruno Barra. Cauli, deu certo a jogada do Cauli, que bolão do Cauli. Clareou toda a jogada, fez o passe pra Biel, cara a cara, Biel, bateu pro gol, tira, marca o Gabriel. Vai sobrar ainda pra Matheus Bahia, ganha o escanteio pro tricolor. Marca o Gabriel, meu filho. Nessas horas, dá um canudo na bola, joga lá na lateral. Abra essa bola aqui na direita. Vitor Jacaré, recebeu, faz cruzamento pro meio da área. David pra fora. O David Duarte ficou, curtiu uma de centroavante. Cruzamento do Jacaré, foi na cabeça dele. Entre o zagueiro, estava bem marcado o David Duarte. Essa ele cabeceou pra fora. Outro ataque agora com o Vitor Jacaré. Se o Matheus era saiu da rápida, o Jacaré também é. Já se mandou o Cauli, é pra ele. Boa bola, Cauli! Gol! Do Bahia! Cauli, oito, a camisa dele. O cara que mais tocou na bola no time do Bahia. O cara que mais tentou pro time do Bahia. O Jacaré engatou a terceira. Deu passe na medida pro Cauli bater cruzado. Nenhuma chance pro Vinicinho nessa. Cauli! Abre o placar e faz a galera do esquadrão muito mais feliz na Fonte Nova. Somos da turma tricolor! Somos a voz do campeão! É que o Biel, inteligentemente, ele não recebe a bola de costa. Ele vai pro espaço vazio. E como a gente diz no futebol, ele recebe a bola sempre em diagonal. Pra ele ter a visão periférica sempre na sua frente. Bola pra Ademir, pra correr. Olha o fumacinho aí, ó. Vem cruzamento pro meio da área! Arthur! Gol! Do esquadrão! Arthur Salles, 14, a camisa dele! Na primeira jogada do Ademir, ele escapou pela direita. Mandou pro meio da área. O Arthur, de primeira, sozinho, manda pro fundo do gol. O Bahia amplia na Fonte Nova e vai a passos largos pras oitavas de final. Somos do povo um clamor! Ninguém nos vem sem vibração! Dois pro Bahia! Zero pro Volta Redonda! Semifinalista do Campeonato Carioca, mas agora o Marcelo perdeu. Vem de novo a Semedo. No bate-rebate deu certo. Arthur! Acho que tocou no braço do Bruno Barra. Ó o Arthur. É, o Bruno Barra estica o cotovelo. E ele estica o cotovelo. E tá marcando o pênalti. O Sávio Pereira Sampaio. Jacaré e Vinicinho. Autorizado, o ala direita do Bahia. Batel! Gol! Do esquadrão! Vitor! Jacaré! 29 a camisa dele! Pra galera fazer o Jacaré com as mãos. Pro Jacaré! E lá comemorar! Vai tomar cartão! Mostrou a camisa! Bateu forte demais! Bateu no meio do gol! Nenhuma chance pro Vinicinho! Esta está sendo a sexta derrota do Volta Redonda na temporada. Na história da Copa do Brasil, a décima derrota. São 24 jogos do Voltaço. Sete vitórias, sete empates e agora dez derrotas. Vem Ademir! Pedalou, cruzou, bola pro meio! Iago! Olha o gol do Bahia do Arthur! Gol! Do Bahia! Arthur Salles, de novo, o 14 é a camisa dele. Mas só uns 15% do gol pro Arthur, né? A jogada do Ademir foi legal de novo. Pedalou, cruzou. O Iago Felipe bateu pro gol, ela passa no goleiro. E aí? Deu muito azar também, tinha o Volta Redonda, né? O Eriton Silva chega a atirar. Ela toca no Bruno Barra e sobra na linha do gol pro Arthur Salles. Só mandar pro fundo do gol. Fazer o quarto gol do Bahia. Virou goleada na boa tese. And a horse varia. Parra e sobra no r Durbulli Bye! ário ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ a˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜?". Pau! Mhihihihihihihang! Mhihihih весь perseverance, Mhihihihihah! Mhihihihah! Mhihihihihah! Mhihihihihah! Tchau.